É um dos grandes mistérios cósmicos. Como alguém pode passar de um total desconhecido e se tornar a pessoa mais importante da sua vida? Como você quer ser com 40 anos? Tudo bem se eu disser rico. Mas e você? Fazer alguma coisa que faça diferença. Quer mudar o mundo, é isso? Talvez só o meu cantinho do mundo. Tem um monte de gente te falando o quanto você é incrível. Saber, inteligente, engraçada, talentosa. Ou... Eu te falo isso há anos. Então por que você não acredita? Ainda é amiga do Dexter? Ele achou um trabalho bacana. Pra mim, uma pizza já ia estar ótima. Depois que a gente se conheceu, eu tinha uma quedinha pra você. E o que aconteceu com essa quedinha? No fim dos anos 80, era só nisso que eu pensava. E agora? Eu achei que eu tinha me livrado de você. Eu acho que não dá. Atende o telefone, Emma. Nós somos o Dex e a Em. Não somos? Imagine se um dia específico fosse eliminado da sua vida. E pense como tudo teria sido diferente. E environ 3. E aprende o telefone. E atende o telefone. Transcrição e Legendas Pedro Negri